CAPÍTULO XVI Então disse o Senhor a Samuel, — Até quando terás dó de Saúl, havendo-o eu rejeitado, para que não reino sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque dentro dos teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, — Como irei eu? Pois, ouvindo-o, Saúl me matará. Então disse o Senhor, — Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, — Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, — De paz é a tua vinda? E disse ele, — É de paz? Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vindo comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, — Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, — Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, — Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, — Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, — O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, — Acabaram-se os jovens? E disse, — Ainda falta o menor, eis que aparecente às ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, — Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou-a em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, — Levanta-te, e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e unge-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a ramar. E o Espírito do Senhor se retirou de Saúl, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saúl lhe disseram, — Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, Nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar arpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e te acharás melhor? Então disse Saúl aos seus servos, — Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse, — Eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e cisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saúl enviou mensageiros a Jessé, dizendo, — Envia-me, Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saúl pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saúl, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pagem de armas. Então Saúl mandou dizer a Jessé, — Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tomava a harpa, e a tocava com a sua mão. Então Saúl sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. E aí